O que é isso? Lembro do sonho, das artes, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi com a tua amigo meu ir pro crime de atar E o pincinco preto na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada O jet no engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquisto Nas sacadas montando o tomando o sol Capo de 4-3 junto com a peró As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador claro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? Duvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champ nave rebaixada O jet no engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquisto Não demora, eu conquisto Eu vou fazer tudo que eu acredito Eu vou fazer tudo que eu acredito Eu vou fazer tudo que eu acredito